Ao meu lado o professor Maílson da Nóbrega, que acabou de se apresentar aqui no Fórum dos Operadores Hoteleiros. Fiquei bastante contente com a sua apresentação, Maílson. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui num evento dessa importância. E a minha mensagem para todos aqui é que nós estamos enfrentando a possibilidade de uma grande crise no Brasil que derivará de um colapso fiscal. Se o governo não for capaz de resolver o problema da rigidez, isto é, um volume excessivo de gastos obrigatórios no nosso ambiente da União, 96% dos gastos primários são obrigatórios. Restam 4% para financiar a cultura, a ciência, a tecnologia, avanços em todas as áreas, o funcionamento da própria máquina pública. Então, se não resolvido isso, eu não acredito que este governo resolva, porque, na verdade, o Lula contribuiu para piorar essa situação e ele tem uma visão de que quem impulsiona a economia não é a produtividade, é o gasto público. E, portanto, ele resistirá a reformas para rever a vinculação de gastos à saúde e à educação, para rever o aumento real do salário mínimo que impacta os gastos da Previdência Social. A Previdência Social já representa metade dos gastos da União, isso não é encontrado em nenhuma parte do mundo. E, ao mesmo tempo, trazer uma mensagem de esperança, dizer que o Brasil nunca esteve tão bem preparado para enfrentar essa crise, para navegar nela, porque ela tem avanços expressivos no campo institucional, a democracia está consolidada, o judiciário é independente, a investigação da corrupção é autônoma, o Banco Central é independente, o agronegócio e setor mineral é muito competitivo, sete das dez melhores universidades latino-americanas estão aqui, empresas de classe mundial. E a experiência brasileira mostra que as crises funcionam como estimulador de processo de transformação, ou seja, permite que as lideranças transformativas possam mobilizar o país em benefício de mudanças, enfrentar a resistência que setores da sociedade, que uns são privilegiados, hoje são acomodados, têm a mudança. E o ambiente de crise é propício à formação do senso de urgência, da vontade de resolver, porque se enxerga lá na frente que o Brasil será melhor. O setor hoteleiro vem passando agora, retomando o seu melhor momento após toda a pandemia, que foi um dos segmentos que mais sofreu, não é, professor Maílson? Com essa sua mensagem aqui, com todos os problemas que o nosso país tem, nós temos ainda potencial para voltar o crescimento. Olha, não tenho dúvida nenhuma, porque o setor hoteleiro, como os demais, quando vem a crise vai ter novamente um tranco, não é? Nada como a pandemia. Nada como uma crise após a outra. Nada como o que aconteceu na pandemia. Além do mais, o setor hoteleiro conseguiu no Congresso um tratamento especial da tributação, não é só o PES, a tributação própria do sistema que vai nascer aí. Ele terá um tratamento especial, uma alíquota menor. Nós, da Tendências, ajudamos o setor mostrando a conveniência, a justificação para esse tipo de tratamento, que existe em outros países. Por exemplo, o setor turístico da França paga 10%, quando a alíquota lá é, em muitos casos, superior a 20%. Então, o setor conseguiu isso, eles estão com receio agora de que a regulamentação possa aumentar. Eu acho que não tem esse risco, porque a implementação da reforma, não haverá margem para aumentar a carga tributária. Pelo contrário, a carga tributária, é algo que eu esqueci de falar aqui, a carga tributária vai cair. A carga tributária sobre o consumo hoje, quando considera PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS, é de 34,5% na média e ela vai para 28%. É uma das mais altas do mundo, mas é menos do que é hoje. E o setor hoteleiro tem um tratamento especial, portanto, ele vai ser beneficiado com o novo sistema tributário, seja porque o sistema impulsiona a economia e a economia impulsionada gera a demanda para hospedagem, refeições, eventos e assim por diante. Eu acho que passado o período de transição, passado a crise, o setor hoteleiro tem todas as condições, por uma infraestrutura que ele tem, capacidade dos seus gestores, o nome de hotéis que estão operando no Brasil inteiro, dizem que ele pode ter passado o momento difícil, mais um. ele voltar a florescer em condições melhores do que antes. Muito bem. Professor Maílson da Nóbrega, aqui no nosso especial do Fórum Nacional de Hotelaria, uma honra falar com o senhor. Foi um prazer. Muito obrigado.